O Filho do Homem se manifestou para curar, para salvar e libertar. Hoje é o ano de libertação. Aquilo que estiver ligado para receber. Aquilo que deve preparar para você. Porque eu vim buscar a minha peça nessa noite. Eu vim buscar a minha peça nessa noite. Que não olhe somente para o grupo. Olhe somente para Deus. E eu vou dar uma olhada para Deus. Aleluia. Você vai descer. Você vai descer. O azeite vai descer. O azeite vai descer. Você vai descer. O azeite vai descer. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.